Então agora, dando sequência à nossa programação, gostaria de chamar o Sr. Carlos Schopenhauz, presidente da CIGEP e responsável pelo programa Geoparques da CPRM. Schopenhauz, nascido em Rio Negro, Paraná, é geólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor pela Universidade de Freimburg, na Alemanha. Tem dedicado suas atividades profissionais nos últimos 40 anos a temas ligados à cartografia geológica do Brasil e da América do Sul e à preservação do patrimônio geológico do país. O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, foi responsável pelo Departamento de Geologia, onde atualmente é assessor da presidência e coordenador do projeto Geoparques. É vice-presidente para a América do Sul da Comissão da Carta Geológica do Mundo e presidente da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, CIGEP. Em 2002, a Sociedade Brasileira de Geologia concedeu-lhe a medalha de ouro Orville Derby por sua contribuição ao conhecimento geológico do território brasileiro. E em 2003, a Sociedade Brasileira de Cartografia outorgou-lhe a comenda de oficial da Ordem do Mérito Cartográfico. Então, damos sequência à palestra do Schopenhauz. Obrigada. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, a minha apresentação, a oportunidade de estar presente aqui para o nosso projeto Geoparques da CPRM. Bom, eu, nesse seminário, vou me ater ao projeto como um todo e não vou falar especificamente sobre o colado ferrifo, porque esse vai ser um tema a ser falado, vai ser um tema que vai ser exposto na parte da tarde, tanto pela Úrsula, como colegas da Universidade de Euro Preto. Bom, esse projeto, Geoparques, vou falar sobre a estratégia e diagnóstico do potencial para a geoconservação e geoturismo. O Brasil tem um potencial bastante grande para... A criação de geoparques. Certamente, pela sua extensão territorial, ele tem um dos maiores potenciais do globo, pode-se prever. Pela sua rica geodiversidade. Próximo. Bom, a geodiversidade no Brasil, ela comporta testemunhas de quase toda a história geológica do planeta. Com exceção do palioarqueano, que só tem registros em zircões, em minerais, mas como registro de rochas, nós temos praticamente toda a história registrada, e que representam o patrimônio natural da nação e da humanidade. Certo? Esses registros importantes. A geodiversidade é um termo que foi criado por Gray, em 2004, em inglês, da Royal Society of Nature Conservation, em que ele define como uma variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos, que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros tipos superficiais, que são o suporte para a vida na Terra. Quer dizer, sem a geodiversidade, nós não teríamos a vida na Terra, que realmente é o suporte da vida. Bom, aqui temos alguns exemplos do que é a geodiversidade, tanto na sua morfologia, como na sua composição dos tipos de rochas, de diversas idades. Então, quando se vê uma paisagem no Brasil, ou se encontra, digamos, uma exposição de rocha, nós estamos, na realidade, vendo a geodiversidade do país. Bom, então, a geodiversidade, ela tem registros importantes do patrimônio geológico, porque, na realidade, todo o país é composto de rochas e suas coberturas de solo, que são importantes para a agricultura. Agora, os registros para o patrimônio geológico, que têm que ser identificados e descritos e divulgados, elas podem ser áreas pontuais, são áreas mais limitadas, mais restritas, que são os sítios geológicos, ou chamados geocítios, geotopos ou geomonumentos. Ela também pode ser representada por uma sequência de geocítios, como os roteiros geológicos. E áreas relativamente extensas formam os geoparques, com diversos geocítios e paisagens geomorfológicas associadas. Então, existe uma relação justamente dos geocítios para o geoparque. Os geoparques são áreas mais extensas, que comportam diversos geocítios importantes para o patrimônio geológico. Próximo, por favor. Bom, então, o que são os geocítios? Geocítios são sítios geológicos, são exposições naturais ou artificiais, que também pode ser de uma pedreira, por exemplo, que pode expor aspectos interessantes para o patrimônio, de um ou mais elementos da geodiversidade, que apresentam valor singular do ponto de vista científico, turístico, educativo, cultural e outro. Então, essa é a definição de um geocítio. Próximo. Bom, nós temos aqui alguns exemplos mineiros, que eu coloquei, que foram descritos já na Comissão de Sítios Geológicos e Biológicos. No caso aqui, o Pico de Itabira, é um caso típico de um geocítio que deve ser preservado para a memória geológica. Ele está cercado pela área da mineração. Aqui está ele, não é? Aqui está originalmente, foi descrito originalmente, o Frisico Renger pode dizer que idade tem essa figura aqui, mas é bastante antigo, acho que no século XIX ainda, não é? E aqui atualmente, como está agora, ela é uma área preservada, realmente é uma pequena área preservada, está cercada pela mineração, mas a mineração, se ela leva em consideração justamente a necessidade de preservação desses aspectos, numa região mineira, é importante que haja consciência do setor mineral, realmente que pode haver uma convivência entre a mineração e a preservação da memória geológica. Próximo. É um outro exemplo, a Serra da Água Fria, em Minas Gerais, na Serra do Cabral, na região da Serra do Cabral, que é um vestígio de uma glaciação neoproterozoica, que temos ranhuras da passagem de uma geleira, que estão registradas em rochas do mesoproterozoico, o paliproterozoico. Então, é um outro exemplo de um, o que é um sítio geológico para a memória geológica. Outro, por favor. Ou então, na história dos diamantes, a mineração de diamantes na região de Diamantina, nós temos aqui o conglomerado Sopa, que é diamantífero, que também é um sítio da memória geológica. Nós temos também situações em que, nós temos excursões virtuais, em que diversos sítios são indicados, os diversos pontos, indicando, contando a história geológica daquela região, que é a Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, em que se tem um mapa que, desde a base, próximo ao nível do mar, subindo toda a serra até a região aqui dos basaltos, no alto da serra aqui, são diversos pontos. Então, cada ponto desse é um geocítio de importância, que conta toda uma história geológica de empilhamento das rochas aqui, da borda bacia do Paraná. Próximo. Aqui um outro exemplo, um exemplo do trabalho que foi feito para a Estrada Real, uma excursão virtual no quadrado ferrifico, realizado pela CPRM, em que diversos pontos aqui, com roteiros, já descrevem diversos sítios geológicos, de interesse para o conhecimento da geologia da região. Então, como nós estamos falando aqui, um geoparque, na região de geoparque, isso aí é uma situação, como poderia ocorrer dentro de uma proposta para esse tipo de geoparque. Então, nós temos roteiros geológicos que são seguidos, com diversos sítios que são visitados. Mas esse é um aspecto que vai ser falado depois, para os colegas. Bom, então, o geoparque, o parque geológico, envolve território, paisagem, suficientemente grande, para incluir diversos geocítios. Além, claro, de outros aspectos, que envolvem um geoparque, no conceito da Unesco. Bom, então, nós podemos concluir que os geoparques são reservas da geosfera. Assim como nós temos também a reserva da biosfera, geoparques, eles são áreas selecionadas, escolhidas, preservação do patrimônio geológico, que, na realidade, compõem reservas da geosfera. Bom, o colega Bernardo, ele já falou sobre patrimônio mundial, vou falar só rapidamente. Então, em 89, o Brasil adotou essa Convenção Mundial do Patrimônio Mundial, e reconhece que cada país mantém sob sua custódia, para o resto da humanidade, aquelas partes, tanto naturais, como culturais do patrimônio mundial. Então, aqui, na questão naturais, aqui, compõe também, então, a geologia, não somente os seres vivos, mas também a parte inanimada, que compõe o suporte para a vida dos seres vivos. E a humanidade deve exercitar o mesmo senso de responsabilidade com as obras da natureza, como para as obras feitas pelas suas próprias mãos. Quer dizer, tanto a parte cultural, como a parte também das obras da natureza, que devem exercitar o mesmo senso de responsabilidade. Bom, o patrimônio, um dos sítios do patrimônio geológico que foram estabelecidos, logo que foi criado, vamos usar esse conceito da Unesco, foi o Parque Nacional de Iguaçu, entre Argentina e Brasil. Quando ele foi criado, ele não foi criado como um sítio geológico, ele foi criado pela sua beleza cênica, excepcional. Então, foi criado como um elemento da patrimônio. Mas, do ponto de vista atual, que nós vemos como, do ponto de vista geológico, ele também é um sítio importante do ponto de vista geológico. Porque aqui nós temos registros da importância da história da terra, do geológico da terra. Bom, então, o conceito de patrimônio geológico, ele é um registro da memória evolutiva da terra, tem um caráter não renovável, uma vez destruído, ele não pode ser renovado, ele não é um ser vivo que pode, que pode ser renovado, é sujeito à destruição irreversível, é um bem comum e separável do patrimônio cultural do país, da nação. Isso é uma questão que nós temos que deixar bem claro. Então, como esses termos são realmente novos, cria-se agora um novo paradigma, que realmente são termos homólogos. Nós temos um patrimônio biológico, também temos um patrimônio geológico em contraposição. Nós temos a biodiversidade, também temos a geodiversidade, do outro lado. E a bioconservação também correspondente com a geoconservação. Então, são coisas que, temos novos que estão agora realmente sendo sedimentados, mais fixados aí. Por favor. Bom, então, o patrimônio geológico envolve uma trilogia, bem claramente. A geodiversidade, e a geoconservação, e, por outro lado, que leva ao geoturismo. Então, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Esses três termos aqui. Por favor. Bom, iniciativas para a preservação do patrimônio geológico, foram iniciadas internacionalmente em 96, pela União Internacional de Ciências Geológicas, em associação com a Unesco. E, a nível nacional, criou-se em 97, a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleogeológicos, para atender uma solicitação da UGS. Então, criou-se essa comissão. E, em 99, a Unesco teve a iniciativa, então, de começar a fazer estudos e discussões sobre a criação dos parques geológicos, dos geoparques, em 99. Iniciou. Bom, em 96, a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos, a UGS, a União Internacional de Ciências Geológicas, criou o Working Group on Global Geosites, que é um catálogo internacional de sítios de interesse científico. Então, o objetivo eram sítios, eram áreas mais locais. Não se falava, então, em geoparques ainda, então, objetos justamente de geocítios. Seguindo. Com a criação da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos, ela está relacionada a esse Working Group on Geological and Paleobiological Sites, ou Geotopes, da Unesco, do World Heritage Committee, e que, digamos, cujo objetivo é elencar sítios brasileiros da lista global dos sítios geológicos. Então, o objetivo da CIGEP justamente era, então, suprir essa lista global de sítios geológicos de importante para a preservação da memória. E, além disso, também gerenciar um banco de dados nacional, um Open Fire, um registro de banco sobre isso. Por favor. Bom, esse é um... A nível de Brasil, são os sítios já geológicos e paleontológicos já descritos, né? Registrados e descritos, né? E aprovados, né? Então, nós temos já quase uma centena deles aí. Por favor. Bom, em 2002, foi publicado, então, o primeiro livro sobre esses sítios geológicos, pela CIGEP, 58 sítios. O livro 2 já está concluído com 24 sítios, já está no prelo, e o livro 3 já está em execução. Por favor. Por favor. Entre 99 e 2001, a Unesco, então, iniciou as discussões sobre esse Geoparques Program. E, em 13 de fevereiro de 2004, uma sexta-feira, ela criou... Ela criou a rede, a Network of National Geoparques, né? Foi criada nesse dia, então. Bom, aqui, então, em 2006, a CEPRM, ela criou o projeto Geoparques, cujo objetivo principal, então, é identificar, ou descrever propostas para a criação de parques geológicos no Brasil. Então, fazer um levantamento global, com base na experiência que o civil geológico tem, no conhecimento da geodiversidade do país. Por favor. Bom, então, primeiramente, foram feitas propostas, assim, e 30 sugestões de futuros geoparques, que ainda, claro, precisam ser descritos, adequadamente levantados. Isso foi em 96. Depois disso, então, surgiram outras propostas, novas propostas também, algumas delas já em estudo, outras já avançadas. E, nesse mesmo ano, foi criado, então, o Parque do Araripe, que é o 21 aqui, sobre o qual a Legenda vai falar. Então, é o primeiro dessa lista, que foi criado pela Unesco no Ministério Sul. Quer dizer, realmente foi um acontecimento importante para nós. Próximo, por favor. Bom, então, o projeto geoparques da CPM, o objetivo é identificar, descrever, participar da definição de diretrizes para a criação de geoparques e divulgar as propostas. Então, eu digo aqui participar das diretrizes, porque a CPM, ela tem um papel básico nessa definição, que se refere ao estudo relacionado aos sítios geológicos em si, digamos, ao patrimônio geológico de uma proposta. Existe todo um processo seguinte, que deve ser seguido para a instituição desse geoparque. Então, não compete somente a CPM esse trabalho, mas é o trabalho de toda uma comunidade interessada na criação desse geoparque, desde autoridades estaduais, municipais, entidades, organizações não-governamentais, universidades, que devem participar desse processo. É um processo realmente mais complexo. Próximo. Bom, as características de um geoparque. Então, isso já foi falar. Deve ser uma área bem definida e suficientemente grande. Não pode ser uma área muito pequena, tem que ser espaçosa. Incluir diversos sítios geológicos. Incluir roteiros definidos. Acesso permitido e relativamente fácil. Não pode ser uma área fechada. Não pode ser um parque nacional, uma área que não tem acesso. registro importante da história geológica da região. Isso pode ter interesse tanto internacional, alguns sítios são de importância internacional, outros são nacionais ou até locais. tem vários tipos de sítios aqui registrados. Se tem beleza cênica excepcional, também é um aspecto interessante, importante, que fortifica, que valoriza um geoparque. Especialmente do ponto de vista do geoturismo. E também pode incluir aspectos arqueológicos, ecológicos, históricos e culturais. Quer dizer, todos esses aspectos, se reunidos com a geologia, eles dão um valor excepcional à criação de um geoparque. É o caso aqui do quadrato, sem dúvida. Os limites não coincidem necessariamente com os parques naturais e outras áreas de reservas ambientais. Nós temos casos aqui de propósito no Brasil que há uma coincidência. Nós temos os parques nacionais ou parques estaduais, municipais, que foram criados numa época que não se falava em geoparques. Mas foram criados porque havia uma beleza excepcional. Por exemplo, a Chapada de Mantina, por exemplo, tem uma beleza excepcional. Então, foram ligados os parques que coincidem justamente com o interesse para a criação de geoparques. Tanto pela geologia como pela sua beleza cênica. Bom, situação atual do deslimatamento de geoparques. Tem grande potencial de geoparques geológicos ainda a serem identificados, priorizados e descritos. Nós estamos, esse processo está sendo iniciado agora. Alguns poucos parcialmente descritos, geralmente de dimensões pequenas, alguns com características de cítico. Quer dizer, dentro desse, alguns desses, eu quero dizer o seguinte, que algumas áreas da CIGEP já foram descritos e que têm características já de geoparques. Por exemplo, a própria Chapada de Mantina, ela já foi incluída na CIGEP como sítio, mas não como geoparque. Então, agora, esse trabalho vai ter que ser desenvolvido para ser ampliado para a definição de um geoparque. Alguns coincidem em seus limites com parques naturais, em especial para apresentar erradas peles acênicas. Já falei isso. Eu vou mostrar alguns exemplos fotográficos aqui de áreas potenciais no Brasil, só para passar rapidamente. Bom, então, o primeiro aqui, em homenagem aqui ao seminário, então, é o quadrado ferrifro, que temos diversos aspectos aqui, por exemplo, Serra da Moeda, Serra do Caraça, Ouro Preto, Itaculumi, o Pico Itaculumi, aqui o roteiro que já mostrei, indicando esses pontos aqui, todos. A Praça da Serra, por exemplo, no litoral sul, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma região também interessantíssima, que é a região do geoparque, e já é uma reserva nacional, mas é uma área aberta, que é excepcional também pela sua beleza cênica, especialmente, não tanto pelos derrames de lavas aqui, tanto do basalto como astas aqui na parte superior, mas também pela sua excepcional beleza, por favor. Fernando de Noronha, todo o que pelo, obviamente, é um, é aquele geoparque também, é um geoparque excepcional, né, que em parte já tem, já está divulgado do seu ponto de vista geológico, mas não foi ainda criado como um geoparque, proposto como um geoparque, realmente é importante. Nós temos também estruturas de impacto em meteoritos, como Araguainha, que também é, é uma área muito, muito interessante para a criação de um geoparque, nós temos aqui registros desse impacto, né, de um grande astroblema, uma grande área aqui, aqui tem Vargião também, no sul do Brasil, as cavernas, a região das cavernas do Vale do Rio, Peruassu, a norte de Minas Gerais, aqui também é uma área interessante, né, para a criação de um geoparque, sob o ponto de vista espeológico, por favor. A Minas do Camacuã, no sul do Brasil, foi a primeira minha de cobre no Brasil, que já está agora exaurida, né, mas é uma, é um tipo de parque dentro de uma área de mineração, né, que mostra aspectos da mineração, do cobre, mostrando tanto da mineração a ser aberta, como subterrânea, tem também uma região, uma antiga vila, onde moravam os operários, e também na região toda, quer dizer, não é somente a área em si da área de mineração, mas também de toda a região em torno, a geologia em torno, que pode ser utilizada para a criação de um geoparque. É um exemplo, então, da associação da mineração com o geoparque. Ou mesmo a mineração também ativa, ela pode estar incluída dentro da área de geoparque, e pode até, também, atender ao interesse do geoturismo, então, uma área que pode ser visitada por geoturistas, sem que isso interfira no trabalho de mineração. Bom, outra área interessante também para o geoparque, sete cidades no Piauí, muito interessante, na borda bacia do Parnaíba, um registro aqui do Paleozoico, da base do Paleozoico. Cabo de Santo Agostinho, no Pernambuco, também, é uma área muito interessante também, já, do ponto de vista turístico, tem uma fluência turística muito grande aqui, se associar, então, esse aspecto com a geologia, também tem aspectos culturais importantes aqui, que torna essa área bastante interessante. Aqui nós também temos o registro do primeiro, quer dizer, do único granito do mesozoico no Brasil, do cretáceo, uma coisa interessante também, isso é um ponto de vista geológico. Por favor. Vila Velha, no Paraná, também, já está em elaboração, a proposta pela Mineropar, no sul, que envolve o geoparque Campos Gerais, que é uma área também muito interessante aqui, tanto se eu põe em vista geológico como também cênico, o geomorfológico. Chapado de Veadeiras, que temos um aspecto aqui considerado como uma morfologia lunar no norte de Goiás, é um parque também. As tufas calcárias da Serra do Bodoqueno também é uma área que está em estudo agora, para que a sonejeou o parque, envolvendo também uma parte do Pantanal, região de Curumbá, que nós temos exemplo de rios, pela deposição aqui de tufas calcárias, na época da seca, elas formam calcários que mimetizam a corrente da cachoeira, na realidade isso aqui é uma cachoeira petrificada, como nós chamamos aqui. Alta Ribeira também é um parque espirológico muito importante no sul de São Paulo, divisa com Paraná, também tem motelcial para um geoparque, também está em estudo atualmente pela CPM, já com bastante avançado trabalho. Monte Roraima está um exemplo também no norte do Brasil. É uma área realmente é um exemplo de um geoparque potencial, mas pela sua localização, certo? Ele não tem assim uma capacidade de atruir o geoturismo, ou então de permitir um desenvolvimento sustentável, como preconiza a Unesco. É uma região que se faz trekking, especialmente, o acesso para chegar é pela Venezuela, tem uma rampa mais suave pela Venezuela, o lado brasileiro tem os escarpos que chegam às vezes até mil metros de altura, mas é uma área interessante do ponto de vista geomorfológico e geológico também. Por favor. Acho que não sei se tinha uma outra aí, acho que tinha uma antes aí. Então foi. Bom, eu vou falar rapidamente então sobre o geoparque, não sei se o Alexandre também vai falar sobre isso rapidamente. Bom, então, em abril de 2006, a Unesco divulgou essas chamadas orientações e critérios para geoparques nacionais à procura de assistência da Unesco para aderir à rede global de geoparques. Então, isso é uma série de linhas de orientação para, digamos, para quem queira se submeter aos critérios da Unesco para a criação de um geoparque. Então, aqui é interessante, aqui a Unesco fala em parques nacional geoparques, parques nacionais. Então, ela parte aqui do pressuposto que existe um parque nacional, um geoparque nacional que depois se submete a entrar nessa rede global de geoparques da Unesco. Bom, o que é essa rede global? A rede global, ela é um label, é um logotipo atribuído a uma área onde sítios do patrimônio geológico são parte de um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Esse é um aspecto bem geral, é uma conceituação que a Unesco dá para um geoparque. Então, atualmente, nós temos 52 geoparques no mundo em 17 países, um dos quais é o Brasil. Bom, então, o conceito da Unesco para a geoparque são os seguintes, tem os seguintes aspectos. Preservar o patrimônio geológico para futuras gerações, quer dizer, conservação. Educar, ensinar o grande público sobre temas relativos a paisagens geológicas e matérias ambientais, educação. Prover meios de pesquisa para as geossciências. Assegurar desenvolvimento sustentável pelo turismo com a participação das comunidades locais e autoridades públicas e privadas. Quer dizer, é um aspecto importante. A participação das comunidades locais no desenvolvimento sustentável dessa região. E associar a preservação de sítios geológicos com desenvolvimento econômico sustentável. quer dizer, se há uma preservação de um sítio geológico, aquele sítio vai servir para o geoturismo. Então, ambas as coisas estão interligadas. Se a comunidade local ou as autoridades locais veem, sabem que o sítio geológico é importante para ser preservado e também importante para o geoturismo, é natural que aquele sítio seja preservado. e a concorrência de elementos incidentais, como arqueológicos, ecológicos, culturais, históricos, etc. Isso também. Por favor. Então, o Geoparque da Unesco deve prover apoio, ferramentas e atividades para transmitir conhecimento geocientífico e conceitos ambientais ao público. Por exemplo, museus, trilhas, tours guiados, literatura popular e mapas e uso de mídia moderna. Permitir e prover a pesquisa científica e cooperação com universidades. Proteção do patrimônio geológico. Então, uma das principais estratégias do Geoparque é estimular a atividade econômica e promover o desenvolvimento sustentável através do geoturismo. Então, um Geoparque da Unesco deve ter arranjo organizacional que promovem sua estruturação e administração a participação de autoridades públicas, comunidades locais, interesses privados, entidades de pesquisa e educacionais. Quer dizer, tudo isso envolvido aí. Então, tópicos para a proposição de um Geoparque da Unesco. Identificação da área, descrição científica, significado geológico internacional, se esse for o caso, a sua geodiversidade, o número de geocítios que compõem, informação geral sobre a área, locação, geográfica, situação econômica, população, infraestrutura, emprego, passagem natural, clima, biologia, hábitats, atividade humana, patrimônio cultural e arqueologia. Toda essa informação, então, tem que ser coletada sobre essa região a ser proposta. Continuando, o plano de manejo, também, a proposição, tem que ter um plano de manejo e administração, um plano de ação de desenvolvimento sustentável e importância do geoturismo nesse contexto e argumentos para a sua indicação como geoparque dentro do Global Network. Então, quais são os pré-requisitos para o encaminhamento da proposta Unesco? Criação de um corpo de gerenciamento e plano de manejo, ser administrado por autoridade local, ter pessoal qualificado, ter apoio financeiro, isso tem que ser a longo prazo, adotar política territorial própria para desenvolvimento sustentável sócio-econômico e cultural. Então, além daquelas diretrizes, a Unesco também, então, divulgou formulários de autoavaliação do requerente e avaliação de progresso para geoparques nacionais, buscando assistência da Unesco para se tornar membro da rede global de geoparques nacionais. Então, isso é um... acho que o próximo... Bom, então, essa... esse documento, esses formulários, são divididos em duas partes. A primeira, a parte A, que é a descrição da área em si. Então, tem a parte administrativa, que é a identidade do requerente, assinatura, visão geral, identificação do território. Depois, são diversas questões que são feitas em relação à geologia, à paisagem, estrutura de gestão, informação, educação ambiental, geoturismo e economia regional sustentável. E a parte B, o progresso de avaliação do geoparque. Aqui, são perguntas relacionadas a relações com a rede europeia de geoparques, estrutura de gestão e status financeiro, estratégia de conservação, parcerias estratégicas, marketing e promoção, desenvolvimento econômico sustentável. São cerca de 15 páginas de formulários, com cerca de 150 questões a serem resolvidas, a serem respondidas. E, nesse questionário, a pessoa que preenche dá um valor, dá um conceito, quer dizer, um peso para cada questão dessa. Depois, a Unesco, então, dá um outro valor, quer dizer, ele faz uma avaliação, e depois sai a nota final. Se a nota final for boa, o geoparque é aprovado pela Unesco. Bom, essa é uma expressão que eu gosto de usar, uma frase, geoconservação precisa-se, porque só há uma terra. Esse é do colega José Brilha, que também está empenhado na defesa do patrimônio geológico. Ele é membro do comitê executivo da ProGel, da Associação Europeia para a Conservação do Patrimônio Geológico. Bom, muito obrigado pela atenção. Aplausos Aplausos Aplausos